Você sabia que existem filmes que causaram a falência de estúdios? Sim, é verdade. Alguns filmes, apesar de grandes investimentos ou tão mal sucedidos pelo público, acabaram levando seus produtores à ruína. Inclusive, alguns desses filmes você pode ter assistido várias vezes e nem ter imaginado que eles foram um prejuízo total. Então, se você está preparado para se surpreender com cada um desses flops que vamos te mostrar, pegue sua pipoca, vem comigo até o final e vamos conhecer quais foram esses filmes que causaram falências nos estúdios. Depois de três entradas sólidas na série de filmes Superman, os diretores do personagem foram vendidos para o Canon Filmes, uma empresa com um histórico de problemas financeiros. Superman 4, A Busca pela Paz, deveria ter um orçamento de 36 milhões de dólares, mas logo foi reduzido para 17 milhões e mesmo assim ainda não conseguiu recuperar suas dívidas. A falta de qualidade na tela foi clara, com problemas como a história fraca, um roteiro fraco e um vilão muito comum. Isso desapontou tanto os fãs quanto os críticos, piorando a situação financeira dos estúdios, que já estava difícil. Com os fracassos consecutivos de outros filmes e, principalmente, o quarto filme do Superman, a Canon foi obrigada a fechar as portas. A empresa foi adquirida pela Paté Communication, devido às consequências da falência. Apesar de tentativas de quitar as dívidas, reorganizar a empresa e mudar sua administração, a Canon acabou fechando definitivamente em 1994. A Fox Animation teve seu primeiro sucesso nos anos 90. No entanto, apenas três anos depois, o estúdio pareceu desistir, demitindo a maioria dos funcionários pouco antes de lançar seu primeiro filme. Esse filme foi chamado Titã, depois da destruição da Terra, e era baseado em um livro famoso de Cliver Kastler, contando uma história de ficção científica após um grande desastre. Quando chegou aos cinemas no início dos anos 2000, já parecia que não teria sucesso. O filme só arrecadou cerca de 37 milhões de dólares, menos da metade do que custou para ser feito. Depois de fazer barulho com as Tartarugas Ninja, o retorno em 2007, a Imagine Studio estava pronta para dar o próximo passo para se tornarem grandes atores de Hollywood. Infelizmente, esse próximo passo se transformou em uma das maiores decepções cinematográficas da década, Astro Boy. O filme fracassou nas bilheterias, conseguindo recuperar apenas 42 milhões de dólares do seu orçamento de 65 milhões de dólares. Astro Boy acabou sendo o último filme produzido pela Image Animation Studio, que faliu em 2010, deixando no seu rastro uma pequena lista de projetos incompletos e abandonados. A Warner Bros. Frictures Animation brilhou em 1996 com o lançamento de Space Jam. Esse filme foi um fenômeno combinado com personagens icônicos, como Pernalonga, Patolino e Gaguinho, com o astro do mundo real. O sucesso foi estrondoso. Como dizem, nem todo relançamento é uma garantia de sucesso. Em 2003, a empresa tentou replicar a mágica com Looney Tunes, de volta à ação. No entanto, o filme não conseguiu capturar o mesmo encanto que o seu antecessor. Com um orçamento colossal de 80 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 68,5 milhões nas bilheterias. Esse desempenho abaixo do esperado teve consequências sérias. A Warner Bros. teve que fechar as suas portas após o fracasso, marcando o fim de uma era. Eles abandonaram seus planos e criaram mais curtas de Looney Tunes. E encerraram sua jornada cinematográfica. Sim, é difícil de acreditar. Mas esse clássico, que agora é um pilar do Natal, foi inicialmente um fracasso nas bilheterias. É uma vida maravilhosa. Conta a história de um homem à beira de tirar sua própria vida, que vem do universo alternativo, onde ele nunca existiu e aparentemente não atraiu o público da época. Com um orçamento de produção de 3,18 milhões de dólares, o filme anual conseguiu recuperar seus custos. A situação ficou tão complicada que a Liberty Films, o estúdio por trás do filme não teve outra opção, se não aceitar uma oferta de aquisição da Paramount Pictures. Cleópata é conhecido por um dos filmes mais caros já produzidos na época. Seu orçamento inicialmente de absurdos 300 milhões de dólares nos padrões modernos. Essa quantia exorbitante deixou a Fox em uma situação delicada, pois os estúdios teve que cortar os orçamentos dos outros projetos em andamento para financiar o filme. O problema não parou por aí. A produção de Cleópata foi marcada por inúmeros contratempos, incluindo atrasos nas filmagens, problemas de saúde do elenco e conflito nos bastidores. O filme precisou ser dividido em duas partes para ser concluído, e sua bilheteria inicial não conseguiu cobrir os enormes custos de produção. Isso quase levou a Century Fox à falência. O estúdio ficou à beira do fechamento por cinco longos anos, até que, surpreendentemente o sucesso, a noviça rebelde finalmente conseguiu salvá-lo. A Queda do Império Romano, dirigido por Antony Mann. Esse filme, produzido pela Samuel Brosten Productions, foi uma tentativa ambiciosa de recriar o esplendor de Roma Antiga. No entanto, a ambição custou caro. A produção gastou uma fortuna recriando o Fórum Romano em uma área de 92 mil metros quadrados, construindo o maior cenário ao ar livre já visto em Hollywood. Com um orçamento estimado em 19 milhões de dólares, o que já era uma quantia consideravelmente na época, as expectativas eram altas. Infelizmente, o filme estrelado por Sofia Loren e Steven Boyd não conseguiu conquistar o público como o esperado. Apenas três meses após o seu lançamento, a produtora entrou em falência. A Queda do Império Romano não conseguiu recuperar sequer um quarto de seu orçamento, se tornando um dos filmes mais responsáveis por levar um estúdio à ruína. Agora vamos falar de um filme de Drinking Wars, que não apenas decepcionou nas bilheterias, mas também teve um impacto significativo nos bastidores do estúdio. Estou falando de A Origem dos Guardiões. Lançado como um filme familiar durante a temporada de férias, A Origem dos Guardiões recebeu críticas respeitáveis dos especialistas em cinema. Porém, o que a Drunk Wars Animation não esperava era que ele se tornasse um dos filmes responsáveis por levar o estúdio à beira do abismo. O CEO da Drunk Works revelou que esse filme marcou o primeiro fracasso em 17 produções consecutivas. O filme não conseguiu atingir as expectativas de bilheteria e isso teve sérias repercussões nos corredores da Drunk Works, resultando na demissão de 350 funcionários do estúdio. Essa reviravolta nos bastidores obrigou a Drunk Works Animations a reavaliar sua abordagem de produção. Eles tiveram que encontrar maneiras de fazer filmes de forma mais eficientes e com um orçamento mais baixo. A pressão estava sobre eles para reinventar e evitar futuros desastres financeiros. Agora eu quero saber de você, qual desses filmes que falamos aqui você achou que foi o maior fracasso? Bom, muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no canal. Por que isso?